Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de abertura de caixa e desta vez eu compartilho com vocês a abertura de caixa de odorata. Caixinha pequenininha, pedido pequeno. Então, bora lá comigo, vamos ver como está aqui. Sacos bolhas. Ah, esse aqui é um batom que veio de brinde do Viva Luxo, da linha Viva Luxo, que já está aqui por cima, já vamos abri-lo. A embalagem realmente, como vocês veem, é um luxo. Essa linha é uma linha completa de produto de maquiagem, tem o parfum também, que tem o nome de Viva Luxo, o parfum. Muito bonito. Bem nude, natural. Deixa eu ver se tem a cor aqui. Nude avelã. Aqui é uma mensagem, tá? Depois eu leio. Aqui é a nota fiscal, boleto, tudo certinho. Aqui são as revistas da campanha 5, que logo eu vou estar abrindo para vocês, abrindo e gravando para vocês, que é o mais importante, né? Mostrar a revista para vocês. Foram três joguinhos. Uma a empresa entrega e duas eu sempre compro. A essa daqui é o lucre ainda mais. Ó, vem nova fragrância. Isso é bom. Aqui é a nova revista, mas depois eu vou estar gravando para vocês. Veio mais um batom aqui, gente. Veio dois brindes. Por falta de um, veio dois. 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 Ve Aqui é todos os batons que eu fiz pedido, foram quatro na linha, na cor Amei Miga, esses daqui é tudo da minha make, então foram quatro, foram cinco na cor delicada, e quatro aqui na cor Meu Crush, eu não estou abrindo e mostrando, porque esse daqui é pra pronta entrega, é pra venda, os que eu tinha aqui, eu vendi tudo, e esse daqui é na cor Brinks, e foram cinco unidades. Aqui é um olhinho, já está aberto aqui, um olhinho para cabelo, de coco, aqui é uma máscara matizadora, um Del Parfum, a sua essência, esse aqui é o azulzinho, que é um que é bem fresco, do frasco azul, e outro Del Parfum, Namur Femme. Então pessoal, esse foi o meu pedido da campanha 3 de Odorata, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau!